O que é isso, Marcelo? Pode parar de besteira. Você sempre com essas maninhas de complexo. Se olha no espelho, rapaz. Tô ainda um garotão. Você tem que andar mais comigo, sabia? Vou te apresentar umas menininhas aí que vão tirar você dessa fossa. Aliás, nem precisa, né? Você já tem umas bem caidinhas aos seus pés. Tipo a Ivana, por exemplo. Não, não. A Ivana tá meio gorda. A Jussara. Não, 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 não. A Jussara tá em liberdade condicional. Acusada de matar o ex. Vai saber o que o cara aprontou? Ó, a Maria Jubão. Ela tem as probleminhas de cabeça aí, mas tá inteirona. Fora essas, só as garotonas lá do complexo. E elas são mais barra pesada. É, meu velho. Tá difícil arrumar uma nova namorada pra você. Marcelo, olha Marcelo. Olha que tchutchuca, Marcelo. Marcelo, olha que tchutchuca, Marcelo. Não, 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 não.